Olá, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema do vídeo é sobre como lidar com o companheiro e os sonhos, né? Muitas vezes, né, muitas pessoas elas chegam até mim e elas reclamam que tem sonhos diferentes do seu companheiro. E aí, isso é um problema? Como lidar com tudo isso? Antes de nós começarmos esse vídeo, eu vou pedir pra que você que ainda não é inscrito no canal, pra que você se inscreva. Clique aqui abaixo no sininho pra que você receba as notificações dos novos vídeos, pois toda semana nós temos vídeos novos. E aí, né, como lidar com essa diferença dos sonhos seu e do seu companheiro? O que eu costumo dizer, né, é que lá no namoro, lá quando a gente tá conhecendo o nosso companheiro, é importante a gente buscar, né, por companheiros, companheiras que têm valores parecidos com o nosso, que tenham, né, planos de vida parecidos com o nosso, porque às vezes se torna bem mais desafiador quando a gente tem um companheiro que tem completamente os valores diferentes, planos diferentes, sonhos muito diferentes, porque às vezes isso gera muitos conflitos. Mas tudo bem, eu já sei que você que me assiste aqui, muitas das vezes já está com o seu companheiro, já fez a sua escolha, né, e agora não dá pra voltar atrás. Se a gente não se dedicou no recrutamento, né, que é lá na parte do namoro, agora a gente precisa ajustar no desenvolvimento, precisa se envolver, precisa se desenvolver e investir no seu relacionamento. Uma coisa que é muito comum é que a comunicação, ela precisa ser uma aliada do relacionamento de vocês. Não existe casamento saudável, não existe relacionamento saudável se você não tiver uma comunicação assertiva e muito clara. E isso envolve pra tudo. Nesse vídeo nós estamos falando a respeito dos sonhos, né, quando o meu companheiro ele tem sonhos diferentes do meu, muito diferente, e às vezes, né, eu me sinto até mal, incomodada de lidar com tudo isso. Primeiro de tudo, você já conversou com o seu companheiro? Você já contou pra ele quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos de curto, médio e de longo prazo? Uma coisa que é muito comum é, às vezes, a gente acreditar que o outro sabe, acreditar que o outro pensa, acreditar que ele tem uma maneira diferente da minha, mas muitas das vezes a gente nem conversou a respeito disso, né? Então, muitas das vezes a gente fala, meu companheiro ele não apoia o meu sonho. Você já falou pro seu companheiro quais são os seus sonhos? Você já conversou com ele a respeito disso? Porque será muito difícil uma pessoa te apoiar se ela ao menos conhece os seus sonhos. Se ela ao menos sabe, né, quais são os seus projetos de vida. Tá bom, eu já conversei, eu já sei dos meus sonhos, eu já sei dos sonhos do meu companheiro, mas os nossos sonhos, eles são diferentes. E isso é comum. Nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas únicas. Então, é normal que cada um tenha um sonho diferente. Muitas das vezes, né, um vai ter um sonho de fazer uma grande viagem, o outro vai ter um sonho de comprar uma casa, de abrir um negócio próprio, de comprar um carro, de passar um Réveillon em Copacabana. Cada um tem um sonho. E o que é importante no relacionamento é que você comunique ao seu companheiro quais são os seus sonhos e que você escute quais são os sonhos do seu companheiro. Não adianta a gente querer que o nosso companheiro nos apoie, né, nos nossos sonhos, se a gente não apoia os sonhos dele. Então, é uma via de mão dupla. Então, ele precisa conhecer os meus sonhos e eu preciso conhecer os sonhos do meu companheiro. E juntos nós podemos alinhar a realização desses sonhos. Muitas das vezes, no relacionamento, a gente vai ter que ceder, a gente vai ter que abrir mão de algumas situações. E tá tudo bem. Eu, né, eu sempre tive um sonho muito grande de conhecer Paris. E desde pequena eu sempre falei isso pra amigos, pros meus namorados, e comentei com o meu companheiro a respeito disso, né, com o meu esposo. E no ano de 2018 a gente realizou esse sonho. Porque o meu esposo, ele pegou esse sonho pra ele. Então, juntos, nós realizamos o meu sonho de conhecer Paris. Assim como eu também já vi alguns sonhos dele e já realizamos alguns sonhos dele. No relacionamento, às vezes, a gente precisa abrir mão. Abrir mão do orgulho, abrir mão do egoísmo. E precisamos, né, entender que não somos mais sozinha. Então, por esse motivo e tantos outros, que muitas das vezes a gente vai guardar um pouquinho o nosso sonho pra realizar o sonho do outro. Mas lá na frente a gente realiza um sonho nosso. E aí, né, vai fazendo essa dança. Vai existir sonhos que vão ser sonhos do casal. Muitas das vezes comprar uma casa se torna um sonho do casal. Mas tem alguns sonhos que eles são únicos. E aí, vocês vão precisar conversar, ajustar e juntos realizar o sonho seu, o sonho do seu companheiro ou o sonho de vocês. E muito importante, pegue o sonho do seu companheiro como se fosse seu. Faça de tudo para que realize esse sonho dele. Porque, com certeza, você que ama, você que tá junto, vai gostar de ver o seu companheiro bem. Vai gostar de ver o seu companheiro realizado. Eu espero ter esclarecido muitas dúvidas a respeito desse tema pra vocês nesse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com mais pessoas. Porque juntos nós podemos transformar e ajudar a ir a vida de tantos casais. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários. Se você tem alguma sugestão, eu vou ter o maior prazer em responder todos vocês. E eu te espero no próximo vídeo. Até mais!